Oi, pessoal. Hoje eu vou compartilhar a palavra com vocês nesta manhã. Então, de madunhã, a gente escutou sobre a eterna redenção. Então, esse momento vai ser um momento de muita glória para vocês. Então, daqui para frente, eu vou pregar cinco vezes para vocês. Então, Lucas 15 fala sobre o segundo filho, sobre como a gente pode receber a eterna redenção. Quando eu escolhi, porque nós somos pastores, então eu escolhi uma história que todos nós podemos saber, mesmo de olhos fechados. Então, vocês, normalmente, vocês devem ter pregado para os seus membros sobre a fé. Em Lucas capítulo 15, eu gostaria de falar para vocês sobre a eterna redenção. Primeiro, vamos abrir em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Continuou. O certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou aos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava a ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me e irei ter com meu pai. Ele direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com muitos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste o pão de luz no anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matei o novilho cevado. Comamos e regozijimos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi assado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Porém, o pai procurou reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem, tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, a gente é teu filho, que desperdiçou os seus bens com medertrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, em Lucas capítulo 15, não tem expressão falando eterna redenção. Mas, se a gente procurar na Bíblia mais profundamente, eu acredito que em Lucas capítulo 15 a gente vai poder descobrir o coração de Deus. Em João capítulo 5, versículo 38, está escrito assim. Então, muitas pessoas leem a Bíblia e pesquisam sobre ela. Então, as pessoas podem pesquisar a Bíblia e podem ver muitas coisas novas. Mas, em Lucas capítulo 5, em João capítulo 5, versículo 38, está escrito que muitas pessoas pesquisam e examinam a Bíblia. Mas, o motivo disso é para que elas ganhem vida eterna. Então, se vocês lerem Lucas capítulo 15, mais profundamente, tinha um pai que tinha dois filhos. Tem um filho que partiu do pai e voltou para o pai. Mas, o filho mais velho, embora estivesse no pai, mas era um filho que sempre estava murmurando e reclamando do pai. Então, todas as palavras da Bíblia, porque são palavras da Bíblia para escrever sobre a vida eterna, através dessa palavra, eu gostaria de falar, eu gostaria que a gente pudesse compartilhar e receber a sabedoria de Deus para poder compartilhar sobre a vida eterna. Nessa manhã, a gente, junto com os pastores, a gente tem que falar sobre a eterna redenção. E eu tinha uma preocupação no meu coração. E hoje de manhã, eu falei para esse irmão que traduz para mim. E esse irmão falou para mim. Pastor, tem muitas pessoas que falam bem inglês aqui nos Estados Unidos. Mas eu não sei por que que eu estou aqui do seu lado traduzindo o Senhor, pastor. Ele falou que ele também teve bastante fardo. Quando eu escutei isso, Deus fez esse par perfeito agora aqui em cima. Todos vocês são pastores, né? Por que a gente tem que escutar mais uma vez sobre a eterna redenção? O que vocês estão pensando da gente para poder novamente pegar esse tema a eterna redenção e falar de novo sobre isso para a gente? Então, embora... Quando eu estava vindo de avião até aqui, eu estava preocupado no avião. Eu tenho um pedido para vocês. na minha palestra, por favor, não se levantem e fiquem só sentados no seu lugar. Por que eu peço isso? Porque eu pensava que quando eu fosse começar a palestrar, vocês começassem a se levantar e iam embora. Quem é que você pensa que é para escolher esse tipo de tema para dar palestra? Quem é que não sabe sobre a eterna redenção que vem de Jesus Cristo? Não é o pastor que tem que pregar sobre a eterna redenção? Você tem que dar esse tipo de palestra para as pessoas que não acreditam em Jesus. Então, eu pensei que vocês pensariam dessa forma. então, eu pensei que quando eu viesse aqui para dar palestra, todos vocês se levantariam e iam embora. Mas eu agradeço muito porque vocês ainda não se levantaram para ir embora. Então, vindo de avião e lendo a Bíblia, o coração dos pastores não são assim. mas o meu coração estava diferente de vocês. Por isso, agora eu vou para Nova York e vou ter que me encontrar os pastores pela primeira vez. Porque, Senhor, o Senhor me estabeleceu nesse lugar para falar sobre a eterna redenção. E pensando, pensando assim, Deus me ensinou uma coisa na Bíblia. Então, lendo sobre números capítulo 6, eu fiquei muito assustada. Quando a gente lê a Bíblia, dentro da Bíblia está escrito sobre o coração de Deus. Mesmo sendo pastor, eu tenho um fardo no meu coração. então, todos vocês aqui que estão sentados, não tem nenhum fardo no coração, né? Mas, sendo pastor, tem vezes que eu tenho um fardo. Mas, lendo números capítulo 6, eu me assustei. Esse fardo que existe dentro de mim, não vem por meio de Deus? Por quê? O que está escrito em números capítulo 6? Porque Deus, o coração que Deus tem por nós, ele escreveu em números capítulo 6. Eu desejo isso. Eu desejo fazer isso. Eu tenho esse coração para contigo. e isso está escrito exatamente em números capítulo 6. Vocês sabem qual coração Deus tem para conosco? O Senhor te abençoe e te guarde. Qual é o motivo de Deus ter permitido eu dar essa palestra hoje de manhã? qual é o motivo de eu estar testemunhando essas palavras para vocês? Ah, Deus quer me abençoar. Ah, Deus quer abençoar os pastores. Ô, pastor Lee, você tem que palestrar bem. Você nem sabe inglês. Como você vai palestrar para os pastores que falam inglês? No mínimo, se você quiser palestrar, você não tem que saber falar inglês? não sabe nem espanhol como você quer palestrar. Não está escrito isso na Bíblia. Deus falou assim para mim na Bíblia. O Senhor te abençoe. As pessoas vão para igreja, elas desejam ser que tipo de pessoa? Eu sou uma pessoa que oro bem, uma pessoa que prega bem, uma pessoa que sei bem a Bíblia, uma pessoa que ensina a vontade de Deus para as outras pessoas. Então, esse ministério em que eu estou fazendo bem pelas outras pessoas. Então, dentro do meu coração, eu tenho o meu próprio desejo. mas, dentro da Bíblia, também tem a vontade de Deus. Eu tenho meu desejo. Eu quero te abençoar. Eu quero te guardar. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. lendo números capítulo 6, realmente, Deus, eu sou uma pessoa errada. Vindo para Nova York, eu queria dar uma boa palestra sobre eterna redenção. mas, o que que Deus me falou? Você não precisa palestrar bem. Você não precisa falar bem inglês. Você vai para Nova York, por quê? Porque eu quero te abençoar. Amém? Hoje, a gente veio aqui e Deus não quer que a gente aprenda uma coisa nova. antes de vocês virem aqui, antes de vocês se sentarem aqui, tem uma coisa que Deus preparou para vocês. Quando eu penso nesse coração de Deus, eu fico tão feliz. Deus, eu não preciso pregar bem. Ah, não tem problema se eu não pregar bem para os pastores. Porque Deus já preparou uma bênção para lhes dar. Antes de vocês irem embora desse lugar, vocês vão descobrir o coração de Deus para com vocês. E vocês somente tem que voltar com esse coração do que Deus preparou para vocês, descobrindo isso. Então, através da eterna redenção, o que é essa graça que Deus preparou para vocês? Através de Lucas capítulo 15, vocês vão descobrir essa bênção, essa graça que Deus preparou para vocês, que vocês nem imaginavam. eu acordei às duas horas da madrugada. Quando você vem da Coreia, você não sente sono nessa hora. Repentinamente, eu me tornei no pastor espiritual. Eu não sou normalmente uma pessoa que acorda às duas horas da madrugada. Eu acordei de madrugada e eu pensei sobre vocês. eu e vocês ambos somos pessoas que pregamos o evangelho. Então, não é que a gente tem que aprender uma coisa nova, descobrir uma coisa nova. Dessa vez, somente deixem o seu coração e recebam aquilo que Deus preparou para vocês. Amém? Amém. aceitar isso é que a Bíblia diz que é fé. Fé não é você pregar bem. Então, a fé não significa você pregar para as pessoas e elas voltarem. Somente um é aquele que tem que trabalhar, o Senhor Deus. Amém? Nós não podemos nos tornar pessoas que trabalham. Não somos nós que trabalhamos. Nós somente participamos do trabalho de Deus que Ele faz. Se vocês quiserem se tornar pastores espirituais, não é que você tem que pregar bem. Não é que você tem que ter uma grande habilidade de conduzir as pessoas. mas aquele que ama essas pessoas e faz as pessoas voltarem é Deus. Então, a pessoa que ministra bem é a pessoa que anda com Deus. Essa vez, escutando cinco horas das pregações, não é que vocês tem que descobrir alguma coisa, ser esforçado, mas vocês tem que perceber, ah, Deus preparou isso para mim. Então, vocês vão se tornar servos muito felizes. Eu vindo para Nova York, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão grato. Deus quer me abençoar. Mas a Bíblia diz que o coração do homem era diferente do coração de Deus. Então, quando a gente abre a Bíblia, a gente pode ver o coração de muitas pessoas diferentes do coração de Deus. Em Lucas capítulo 10, aparece sobre um rico. Esse rico não tinha falta de nada. E esse jovem, ele procurou por Jesus, e o que ele falou? Ele não perguntou o que Deus preparou para eu ganhar a eterna redenção. Então, sabe o que esse jovem rico falou em Lucas capítulo 10? Marcos capítulo 10. Bom mestre, que farei para ele dar a vida eterna. Então, muitas pessoas que procuram por Jesus, Senhor Jesus, o que o Senhor preparou para mim? O que o Senhor preparou para mim? As pessoas não perguntam assim. O que que o jovem rico falou? O que farei para ele dar a vida eterna? Lendo a Bíblia, eu vi que eu e esse jovem rico temos o mesmo coração. O que farei para pregar bem sobre eterna redenção? Esse coração não é o coração de Deus. Deus não deseja com que eu palestre bem. Deus falou para mim, pastor eu quero te abençoar, eu quero te guardar, eu estou com os meus olhos virados para ti, eu quero te conceder graça, eu quero te dar paz, esse é o coração de Deus. Mas o que as pessoas vêm para Jesus e dizem? Jesus, que farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Então, muitas pessoas hoje em dia, elas procuram por Deus. Elas vão para igreja e clamam ao nome de Deus. E as pessoas que vão para igreja, o que elas chamam? O que elas estão clamando para Deus? O que farei para herdar a vida eterna? Então, isso pode ser um coração que o ser humano goste, mas não é um coração que Deus deseja. Deus não deseja com que nós trabalhemos. Deus deseja com que a gente ganhe aquilo que Deus preparou para nós. O que que Jesus Cristo falou para aquele homem rico? que está escrito na Bíblia, na escritura? É só você viver conforme a palavra de Deus. Sim. Ah, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirás só os testemunhos, não defrautará ninguém, honra teu pai e tua mãe, isso eu fiz, cumpri desde criança. Quando eu vejo esse jovem rico, ele era um grande homem, não matou, não adulterou, não roubou, não mentiu. Quem é que dentre nós serve a Deus dessa forma? Não existe alguém assim dessa forma entre nós, mas ele foi procurar por Jesus, Jesus, eu vivi assim, eu nunca menti, eu nunca roubei. Tem alguém sentado aqui que diga que nunca mentiu? que nunca roubou? É, vocês são pastores muito verdadeiros, eu também é a mesma coisa, como vocês acham que eu pareço? Pareço que roubo muito bem, não é? Não é? Entre os coreanos, tem alguns que tem cabelo assim, crespo, e tem aqueles que têm os dentes, são dentuços, o meu dente é igual de coelho, eu sou meio dentucinho, é pra frente, porque eu não tive dinheiro pra usar aparelho, mas o que que os coreanos dizem? Quando o cabelo é assim, crespo, e e quando a pessoa é dentuça, eles falam que essa pessoa é bem teimosa, eu não tô falando pra vocês que tem o cabelo crespo aqui, tá? É dos coreanos, desde que eu era criança, eu mentia muito bem, quando eu vi esse rico, como tem alguém que nunca mentiu? Nossa, ainda vai pra diante de Jesus e fala que nunca mentiu, eu nunca roubei, eu amo meu próximo, vocês podem dizer isso? Eu não consigo. Assim como é jovem, quando eu era jovem, como eu pensava? Ama teu próximo como a ti mesmo. Já faz 30 anos que eu me casei e foi antes de eu me casar. e de repente eu pensei nessa palavra no meu coração. Ah, pra eu amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, o que eu devo fazer? O que está escrito na Bíblia? Ah, essa roupa é tão bonita. Então, como é que ele mandou fazer? Se eles te pedem a tua roupa de fora, dá a sua roupa interior também. Não é? se eu falar para esse irmão que está traduzindo que roupa bonita, o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar toda a roupa para mim. Isso é a Bíblia. Vocês podem fazer isso? Não podem. Mas eu queria fazer isso uma vez. Então, eu amo o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem será meu próximo? Realmente, quem será a pessoa que precisa da minha ajuda? E aí, eu fui para a feira. E eu fui para a feira e estava cheio de mendigo. Pessoas que não eram cuidadas por ninguém. Pessoas que dormiam na rua. E, dentre uma delas, eu trouxe uma criança. E, como eu não tinha me casado, eu vivia sozinha. E, decidi, eu vou para a minha casa, vou dar um banho nele, vou colocar minhas roupas nele e dormir na mesma casa. Mas, o problema é que eu tinha que acordar e trabalhar. Mas, o mendigo ia ficar em casa e eu tinha que trabalhar. E, por um mês, eu trabalhei esforçadamente. mas, o problema é que eu ganhei o meu salário. Ganhei o salário e surgiu uma preocupação. Ai, o que eu faço com esse dinheiro? Então, se eu confio nesse mendigo, eu posso deixar o dinheiro na gaveta. Não é verdade? confiar como é que eu faço com esse dinheiro? Eu tenho que colocar no meu banco. E, aí, surgiu um conflito. Será que eu tenho que deixar na minha gaveta e trabalhar? Ou será que eu tenho que deixar no banco? Mas, está escrito, ama teu próximo como a ti mesmo. Ah, é verdade. Então, eu tenho que acreditar que ele é como meu irmão. Eu tenho que confiar nele e amar ele como a mim mesmo. Então, até colocar dentro da gaveta é não confiar nele. E, coloquei em cima da mesa e fui trabalhar. E, eu trabalhei e voltei para casa. E, quando eu voltei, o meu dinheiro não estava ali e nem o mendigo estava ali. Eu posso ficar bravo com ele ou não? É, tem alguém que falou não aqui, né? É, ele é que está falando a verdade. Mas eu fiquei bravo. Mas a pessoa que respondeu não é a pessoa que nunca fez isso na vida. Quando aconteceu isso, eu fiquei muito bravo. como aquele mendigo estava se divertindo em casa e roubou meu dinheiro e fugiu. E eu trabalhei o mês inteiro e ainda aquele mendigo levou meu dinheiro embora. Como eu não vou ficar bravo? E eu fui de novo para a feira procurar aquele mendigo. Ele já não estava mais ali. Mas eu não posso ficar com raiva dele. Não é verdade? e de novo eu fui trabalhar. Porque eu tinha que procurá-lo. Ele era meu irmão. Em 15 dias eu encontrei de novo aquele mendigo na feira. E depois que ele acabou todo o dinheiro ele voltou a ser um mendigo de novo. Eu não posso ficar com raiva daquele mendigo. Eu levei ele para casa, coloquei de novo uma roupa nova nele e dormimos juntos em casa. E no outro mês eu recebi meu salário de novo. E o que eu tenho que fazer com esse dinheiro? Eu tenho que deixar em cima da mesa ou botar no banco? No banco? Então isso é não confiar nele. Eu deixei em cima da mesa e fui trabalhar. porque eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo. E depois que eu voltei do trabalho o dinheiro já não estava mais ali e nem o mendigo. Eu posso ficar bravo ou não? Sim? Nossa, eu fiquei muito bravo. Mas eu não posso ficar bravo como está escrito na Bíblia porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E de novo fui procurar por aquele mendigo. E depois de 15 dias eu encontrei. E eu peguei e levei ele de volta para casa. Dei banho nele, deixei ele dormir em casa e eu fui trabalhar. E no terceiro mês novamente eu ganhei meu salário. E eu estava cheio de nossa o que eu faço? Ele vai levar de novo. Eu não estou nem conseguindo comer. Eu não posso nem ter raiva dele. Mas mesmo assim eu estava preso na palavra de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E eu deixei o dinheiro em cima da mesa e fui trabalhar. E depois que eu voltei do trabalho o dinheiro não estava ali e muito menos o mendigo. E de novo eu fui lá na feira. Não fui lá pegar ele de volta. Eu fui lá pegar ele para matá-lo. O amor que eu tinha no meu coração somente podia durar três meses. Eu jamais posso amar o próximo. e eu nem mais encontrei esse mendigo até hoje. Se vocês encontrarem por favor me avisem. Como ele levou esse dinheiro? As pessoas pensam que para eu servir a Deus eu tenho que fazer alguma coisa. Então o que esse jovem rico diz? Que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo falou. Porque Jesus sabia que ele era rico. Vai vende tudo que tens dá os pobres e terá tesouro no céu. Então vem e segue-me. E ele seguiu a Jesus? Sim, ele não conseguiu seguir a Jesus. Ele não matou, não adulterou. mas quando Jesus mandou ele vender todas suas posses e dar para os pobres ele não pôde fazer isso. Se vocês quiserem ter esse tipo de vida espiritual no final vocês vão ter que partir de Jesus Cristo. A Bíblia está nos mostrando isso. em Lucas capítulo 10 versículo 25 está escrito o que? Em Lucas capítulo 10 fala sobre o intérprete da lei. Ele interpreta a Bíblia, ele ensina a palavra para as pessoas. E o que esse intérprete falou para Jesus? O que farei para herdar a vida eterna? Então muitas pessoas da mesma forma foram procurar por Jesus e perguntaram o que farei para herdar a vida eterna? Então lembrem-se bem, dentro dos seus corações amados pastores, ah, o que eu faço para Deus? Se vocês tiverem esse coração, esse não é o coração de Deus, esse é o seu próprio coração. Esse coração não pode agradar a Deus. O intérprete da lei falou, o que farei para ele dar a vida eterna? E o que Jesus Cristo falou? Você não é intérprete da lei? O que está escrito na palavra? O que está escrito na lei? Ah, está escrito, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, Jesus Cristo falou, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, Jesus falou para o intérprete da lei. Quando esse intérprete da lei falou das leis de Deus, faze isto e viverás. se vocês não conseguirem fazer conforme a lei, então recebe maldição. Então, se você, na Bíblia diz que se você viver conforme a lei, quando você entrar vai ser abençoado, quando sair vai ser abençoado, mas se você não viver conforme a lei, se você entrar vai ser maldiçoado, quando sair também vai ser maldiçoado, qualquer coisa que você fizer vai ser maldiçoado. a gente tem que receber graça de Deus. Em João capítulo 3 fala sobre Nicodemos, ele era o principal dos judeus, ele era uma pessoa muito famosa, e ele foi para Jesus e falou, bom mestre, sabemos que você veio da parte de Deus, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais como tu fazes, e é Nicodemos, obrigado, obrigado, porque você sabe de onde eu vim, eu vou te abençoar, Jesus não falou assim, quando Nicodemos procurou por Jesus, Jesus Cristo falou, que ele tinha que nascer de novo, já escutaram sobre isso antes, e o que Nicodemos falou, quando Jesus falou que tinha que nascer de novo, Nicodemos falou, quer dizer que eu tenho que entrar na barriga da minha mãe de novo e sair, como que as pessoas pensam sobre o novo nascimento, elas pensam que elas tem que trabalhar, fazer alguma coisa para nascer de novo, então isso não é nascer de novo, Nicodemos ele pensou, tem que nascer de novo, ah, sim, é verdade, é verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, então Nicodemos pensou, como eu posso nascer de novo, quer dizer que eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe e sair? Pelo pensamento de Nicodemos, ele não podia entender sobre o novo nascimento de jeito nenhum, para nascer de novo, não tem nada que você possa fazer, a Bíblia diz que você, Deus tem que fazer alguma coisa para você nascer de novo, então para gente poder descobrir essa verdade e aceitar isso no nosso coração para a gente poder nascer de novo, se vocês querem ganhar vida eterna, não é que vocês tem que fazer alguma coisa por Deus, por isso que Jesus nos falou, ele falou para a gente não se preocupar sobre a nossa vida, vamos procurar o versículo na Bíblia, Mateus capítulo 6, então se vocês virem aqui, o telão vai aparecer o versículo Mateus capítulo 6, está escrito o que? Versículo 25, a Bíblia diz que a gente não deve se preocupar da nossa vida, vamos ler todos juntos, Mateus capítulo 6, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, então isso é o coração de Deus, ele está falando para a gente não se preocupar, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, Deus, vai alimenta as aves do céu, não, quem é que está cuidando das aves, Deus, então o que a Bíblia está nos falando? todo? Até as gramas, elas, elas, Deus ama elas e Deus faz elas crescerem, e quanto mais a vocês, não é incrível? Então quanto mais vai lhes amar? Então Deus, ele cuida até das aves dos céus, quanto mais vocês, então quão mais importantes vocês são para Deus? Então nas suas mãos está Nova Iorque, nas suas mãos está o México, nas suas mãos está Europa, então essas palavras estão no seu coração, então vocês são servos de Deus, e vocês sabem quão preciosas vocês são? Observai as aves do céu, olhe para as flores da terra, olha, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros, quem é que fez tudo isso? Foram vocês? não, foi Deus quem fez isso, quanto mais vale você para Deus? Então Deus cuida das flores, campo, então por que Deus não vai cuidar de vocês? Vocês sabem quão grande é o coração de Deus para com vocês? Vocês, se vocês souberem e descobrirem isso, vocês vão parar tudo que vocês estão fazendo e vão se ajoelhar diante de Deus? Não é que a gente foi para a igreja e fez alguma coisa, a gente somente vai para a igreja para descobrir e entender o que Deus fez por nós, Deus, o Senhor preparou isso para mim, Deus, o Senhor queria trabalhar dessa forma para mim, Deus, Senhor queria me dar isso, muito obrigado, muito obrigado, meu Deus, e se eu receber e aceitar isso, nós nos tornamos um coração com Deus, então Deus ele não tem desejo, não tem interesse no que você quer, o problema é que as pessoas não tem interesse na vontade de Deus, elas tem interesse no que elas tem que fazer, o que a Bíblia nos diz, o que a gente pensa sobre o pecado, matar, adulterar, roubar, isso é pecado, a gente pensa assim, sim, claro que isso é pecado, mas tem um motivo para vocês matarem, vocês tem um motivo para adulterarem, a Bíblia não fala que o, porque você matou, você é um pecador, então o problema de você ser pecador, Deus está falando que está o problema no seu coração, então Jeremias capítulo 2, o que a Bíblia diz sobre o que é pecado, a gente ser pecador, não é porque a gente mentiu ou porque a gente roubou, mas é porque o nosso coração abandonou a Deus, a gente abandonou a vontade de Deus e as pessoas querem ir para diante de Deus com as coisas que elas desejam, então nós cometemos dois males, o que Deus falou, qual é o primeiro? a mim me deixaram o manancial de águas vivas, está falando que a gente cavou a nossa própria cisterna, não existe pecado mais sujo e mal do que a gente fazer alguma coisa para Deus, as pessoas pensam que o adultério é mal, as pessoas pensam que matar é sujo, mas a gente abandonar a Deus, isso é um pecado tão grande que as pessoas não sabem disso, hoje em dia também muitas pessoas vão para diante de Deus e mesmo fazendo as coisas que elas desejam fazer, elas não sabem que isso é um pecado muito mal diante de Deus, em Gênesis quando Deus criou os céus e a terra, Deus ele não perguntou para o homem ou procurou ajuda do homem, quando Deus criou os céus e a terra, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, no sexto dia Deus criou o homem, certo? Ele criou os céus, criou a luz, ele fez nascer folhas, frutos e também fez os peixes, criou um monte de animal e no último, e no último dia Deus criou o homem. Por que que o homem, por que Deus fez isso? Porque Deus não desejou a ajuda do homem, Deus preparou todas as coisas e Deus desejou com que o homem pudesse usufruir tudo isso e pudesse receber tudo isso. Então, essa é a alegria que nós temos e Deus se alegra quando a gente usufrui das coisas que Deus preparou para nós. Isso é alegria, isso é diversão, isso é felicidade. A gente fazer as coisas para Deus, isso não é alegria para Deus. Ah, eu orei para Deus e Deus me abençoou. Não é assim. Ah, porque eu dizimei e Deus me abençoou. Não é assim. Então, a pessoa que não dizima, ela recebe maldição? Não. Não sejam enganados. Ah, porque eu vim para o culto hoje e Deus me abençoou. Não é assim. então, as pessoas que não vieram para o culto, tem acidente de carro, morrem de câncer? Não. Vocês não podem ser enganados. Deus não falou que vocês são castigados porque vocês fizeram alguma coisa errada. Deus preparou todas as coisas. Mas vocês rejeitam isso no seu coração, rejeitam o coração de Deus e porque vocês vivem com o seu próprio coração que Deus lhes amaldiçoa. Depois que Deus criou os céus e a terra, Deus falou assim, e disse Deus, e assim se fez. Quando Deus fala, as coisas acontecem exatamente como Ele fala. e o que Deus falou? E viu Deus que era bom. Tem aquilo que Deus se agrada. As coisas que acontecem conforme Ele fala. Deus não se agrada que você faça alguma coisa. Deus se agrada quando você faz conforme a palavra que Ele fala. Mas as pessoas não fazem assim. em Gênesis capítulo 2 o que Deus falou? De todas as árvores do jardim podes comer, mas a árvore que está no meio do jardim não poderás comer. Deus falou assim. Tem muitas árvores no jardim. Tem a árvore da vida também. E também tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então os homens podiam comer a árvore da vida. Mas o homem não comeu do fruto da árvore da vida e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que que eles comeram desse fruto? Eles não comeram da árvore da vida que Deus mandou eles comerem. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus falou para não comer. porque o que Satanás falou? Deus disse que num dia dele comer certamente morrerás. Deus falou assim, mas o que Satanás falou? É certo que não morrereis. Mas se você comer desse fruto, seus olhos se abrirão e você vai se tornar inteligente, você vai ficar igual ao Deus. No momento que a Eva escutou essa palavra, ela somente pôde comer. Então, no coração da Eva, ela tinha que comer, se eu só comer isso, eu vou poder me tornar igual a Deus. Eu vou poder ficar com os olhos, meus olhos vão se abrir. Eu vou poder enxergar como a Deus, eu vou me tornar inteligente. Então, a Eva foi convencida por esse pensamento. Então, eles já receberam todas as coisas de Deus. Quando Deus criou o homem, como ele fez? Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 28, está escrito que ele criou o homem a sua imagem. Ele criou o homem a sua imagem. a gente não precisa ver de novo. A gente não precisa perceber de novo. Porque a gente já foi feita a imagem de Deus. Então, a gente não precisa enxergar de novo. Mas, Satanás nos enganou. Se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus. Você vai poder se tornar sábio como Deus. então, Satanás vem hoje de novo para o ser humano e o engana. Ele não te engana para você adulterar. Ele não te engana para você matar. Ele não te engana para você roubar. Porque vocês pensam que isso é pecado. Mas, sabe o que Satanás lhes fala? Você vive pelo Senhor. Você se esforça pelo Senhor. Você trabalha por Deus. E todas as pessoas gostam desse tipo de palavra. Você recebeu a salvação. Você gosta de escuridão ou claridão? Ai, gosto de claridão. Ai, eu gostaria de ser mais claro. Eu quero ser mais claro que o pastor Kim. Ai, eu quero ser mais claro que o diácono Kim. As pessoas querem ser melhor do que a outra. As pessoas querem ficar mais claras. As pessoas querem ser melhor do que as outras. E elas não pensam que isso é abandonar a Deus. Por que a Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? Porque ela abandonou a palavra de Deus. Não simplesmente que ela aceitou o pensamento de Satanás, mas Satanás falou, se você comer desse fruto, você não vai morrer. Mas Deus falou, se você comer, você certamente morrerás. E ela ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal? É porque ela jogou fora a palavra de Deus, é certamente morrerás. Pessoal, a gente não simplesmente segue o nosso coração. Por que o intérprete da lei perguntou para Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Esse coração está no coração das pessoas que abandonaram a Deus. Por que o jovem rico foi para Jesus e falou, que farei para herdar a vida eterna? Foi porque ele abandonou a Deus que ele pôde dizer isso. Então, Nicodemus, ele falou, então, quer dizer que eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e sair de novo para nascer de novo? Porque ele abandonou a Deus e ele queria fazer alguma coisa para nascer de novo. Se vocês abandonarem a Deus no seu coração, dentro de vocês, o coração de vocês querendo fazer alguma coisa, isso vai começar a surgir. O que eu faço para ministrar bem? Como eu posso me tornar um servo poderoso? Como eu posso pregar melhor? Então, todas essas coisas são formadas através de um coração que abandonou a Deus. Nós estamos em Jesus Cristo. Dentro de Jesus Cristo não existe algo que eu tenho que fazer melhor. Dentro de Jesus Cristo não tem algo que eu tenho que fazer melhor. Não existe alguém melhor do que Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o caminho. Amém? Somente Jesus Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. não procurem caminho em vocês. O caminho está somente em Jesus Cristo. Mas porque as pessoas não acreditam nessa verdade. Então frequentemente elas falam que farei para herdar a vida eterna. Então Deus estabeleceu Saul para ser rei em Israel. Mas Saul não pôde fazer a vontade de Deus. Por isso Deus estabeleceu Davi como rei de Israel. E depois Davi e Salomão se tornou rei em Israel. E porque Salomão não pôde fazer a vontade de Deus. Israel foi dividido em dois. Então um era do Roboão filho de Salomão e outra parte foi dada a Jeroboão. Então quando a gente vê em 1º Reis capítulo 12 tem uma palavra que nós devemos realmente nos focar e ler. 1º Reis capítulo 12 tem um rei chamado Jeroboão. E esse rei foi estabelecido por Deus. Um dia o profeta Aías foi enviado para Jeroboão e quando Jeroboão rasgou a veste em 12 partes esse profeta Aías rasgou essa veste e deu 10 pedaços para Jeroboão e 2 para Roboão. Em 1º Reis capítulo 12 versículo 25 entrou um pensamento em Jeroboão. Ah, eu me tornei rei. Então, quando a gente lê versículo 25 26 no versículo 26 o que Jeroboão falou? Está escrito o que? Disse Jeroboão consigo mesmo, surgiu um pensamento nele mesmo. Quem foi que deu esses países para Jeroboão? Foi Deus quem deu. Mas Jeroboão pensou como? Agora tornará o reino para a casa de Davi. Então, até agora, Deus deu esse reino para Israel, mas Jeroboão pensou. Ah, esse país não fui eu que estabeleci. Esse país não é meu. Não. foi Deus quem me deu. Ah, é um país que Deus deu para mim. Ah, então, era só ele com coragem governar aquele país. Mas, Jeroboão não podia acreditar nisso. E ele pensou consigo mesmo. Ah, essa nação vai voltar para a casa de Davi. se voltar para a casa de Davi, o que eu faço? Se todo mundo voltar para Davi, e eu como fico? Ah, então, eu não sou o rei. Ah, então, eu tenho que pedir que eles voltem para Davi. Desde então, Jeroboão, ele se tornou um rei mau. Ele se tornou um rei mau, não porque ele matou, não porque ele adulterou. Deus estabeleceu ele como rei de Israel, mas ele pensou consigo mesmo. Pessoal, lembrem-se dessa manhã, não é a palavra de Deus, mas tem muitas coisas que surgem no seu próprio coração. Deus falou, ele falou que Deus deu essa nação para Jeroboão, Jeroboão. Mas o que Jeroboão falou? Agora tornará o reino para a casa de Davi. Isso não é da Bíblia, não é? Isso não é a palavra de Deus. Deus deu esse reino para Jeroboão, mas o que ele pensou? Ah, tornará o reino para a casa de Davi. Então, o que vai acontecer comigo? Ah, eu já não vou mais ser rei. Não vai ter mais ninguém que vai me seguir. Ah, eu tenho que impedir com que esse povo volte. Por isso, ele construiu uma cidade, construiu um templo e fez essa maldade das pessoas não irem para Deus. Pessoal, ele cometeu um pecado muito medonho. Deus Deus deu o povo para ele, deu aquele reinado para ele, Deus deu o governo para ele poder governar aquele reinado. Mas, ele seguiu o pensamento que surgiu dentro dele. Agora, vamos ler Lucas, capítulo 15. Por que Lucas, capítulo 15, é tão precioso? Então, vamos ler o versículo de Lucas, capítulo 15, versículo 11, 12. Eu vou ler o versículo 11, vocês leem o versículo 12. Continuou, certo homem tinha dois filhos. Um, dois, três, e já. Mas, moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Vocês têm que repetir o que esse pastor tradutor está falando. Vamos ler todos juntos, tá? Eu preguei por uma hora. Eu preguei uma hora para falar essa palavra. Então, se vocês não lerem essa palavra, vocês vão se esquecer. Vamos ler o versículo 12, juntos, um, dois, três, e já. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e ele lhes repartiu os haveres. Então, hoje, nós vamos falar, vamos focar nessa palavra. O segundo filho falou para o pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. O que que o segundo filho está pedindo para o pai? Me dá o que é meu. Certo? Me dá o que é meu. Vamos ler mais um versículo. Versículo 31. Versículo 31. Todos juntos, vamos ler juntos. Vamos ler versículo 31. Abram a Bíblia, vamos ler o versículo 31, todos juntos. um, dois, três, e já. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Aqui tem uma palavra muito interessante. O pai falou para o filho, tudo que é meu é teu. O pai não tinha o que era dele, certo? O pai deu tudo para o filho quando o filho estava dentro do pai. Amém? Mas o filho estando dentro do pai, o que ele pensou? O filho pensava, tem aquilo que é meu e tem aquilo que é do pai. Então, o filho ele tinha aquilo que ele queria que era parte dele. Pessoal, muitas pessoas abandonam a Deus por quê? Dentro de Deus, elas procuram pelas suas coisas. Pessoal, lembrem-se disso nessa manhã. Se vocês são servos de Deus, vocês estão em Deus. Mas todos os dias, o que nós dizemos para Deus? Dá-me o que é meu, me dá a sua bênção, me dá a minha graça. Quando vocês veem, parece que não é grande coisa, não é óbvio. eu vou para igreja e eu vou pedir graça. O que tem de errado nisso? O que a Bíblia falou? Tudo que é meu é teu. Eu já lhe dei tudo, mas isso não se tornou meu. Por isso, nós pedimos o coração de Deus. Se o meu coração se tornar um como de Deus, nós somos grandes pessoas. Porque tudo que é de Deus é meu. Por que nós fazemos essa palestra de eterna redenção? Porque Deus nos deu toda a sua glória para nós. Mas nós ainda vamos para Deus e falamos. dá-me a parte dos bens que me cabem. Deus me dá tua graça. Faça com que a minha igreja seja abençoada. Faça com que me torne um grande servo. Isso não é bíblico, pessoal. A Bíblia está nos falando. Você já é um servo grande. Tudo que é meu é teu. Mas porque vocês não acreditam na Bíblia. Vocês ficam pensando besteiras diante de Deus. Então o segundo filho falou para o pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Pessoal, vocês sabem como é esse caminho? Ele levou as coisas do pai e sabe que tipo de vida ele teve? Foi o caminho da maldição. Foi o caminho da destruição. Foi o caminho de sofrimento. Pessoal, vocês sabem porque vem dificuldade na sua vida? Porque nós que temos que viver recebendo todas as coisas de Deus, por que nós temos sofrimento? Por que vem desesperança? Por que nós temos medo? Por que vocês têm que pensar que vocês partiram de Deus? Deus lhe deu todas as coisas. Mas vocês ainda têm falta? Vocês têm que refletir de novo. Sem acreditar na palavra de Deus. Eu não aceitando as coisas de Deus que Deus me deu já? Se existe alguém dentre vocês que é como segundo filho ainda. Nós temos que aprender o coração de Deus que nos deu a eterna redenção. E tem mais uma pessoa. Esse é o segundo, é o filho mais velho, não é? Ele estava na casa do pai. Ele nem partiu da casa do pai. E também nem sofreu. Ele nem foi para o chiqueiro sofrer. Mas mesmo estando na casa do pai, o que esse segundo filho falou para o pai? Pai, tu nunca me deste nada. O segundo filho saiu de casa e perdeu tudo e ele veio e você fez uma festa para ele e eu querendo me divertir com meus amigos. O que o senhor fez por nós? E o que mais o segundo filho falou para o pai? ele falou dá minha parte. Então muitas pessoas vêm para a igreja e estão clamando o nome de Deus. Seguram a palavra de Deus e leem a palavra de Deus e elas também louvam a Deus. Mas no fundo do coração delas que coração elas têm? Elas não estão pedindo da parte dos bens que lhe cabem? Deus por favor me abençoe me conceda sua graça. Pessoal isso não é o coração de Deus tudo que é meu é teu o senhor nos deu todas as coisas e através de Jesus Cristo ele nos mostrou tudo isso normalmente as igrejas têm uma foto de Jesus Cristo essa não é a verdadeira imagem de Jesus Cristo quando Jesus Cristo morreu na cruz na cruz como a bíblia falou que ele morreu ele não tinha vestido nada então a veste dele era tipo uma uma peça só e falou que as pessoas tiraram a roupa dele e venderam e ele estava com roupa de baixo e não estava não foi rasgado não foi rasgado tudo mas eles levaram quando Jesus Cristo foi crucificado ele não vestiu nada ele nos deu todas as coisas ele nos deu até a sua última gota de sangue até a última gota de água ele nos deu ele não ficou com nada nos deu tudo mas vocês ainda sentem falta de alguma coisa se vocês ainda sentem falta de alguma coisa é porque vocês tem o coração diferente do de Deus Deus está nos falando esse não é o coração do segundo filho não é esse é o coração do pai é o coração de Deus para conosco o pai falou para o segundo filho ele falou para o filho mais velho tudo que é meu é teu pessoal se o coração de Deus fluir para dentro de vocês não somente a eterna redenção vai acontecer mas vocês vão ter o mesmo coração que Jesus Cristo independente de onde vocês vão independente do que vocês fizerem Deus você vai poder fazer o mesmo trabalho que Deus através dessa bíblia nós podemos descobrir essa verdade e lendo Lucas capítulo 15 eu fiquei tão feliz o segundo filho ele foi para casa do pai e falou pai trata-me como um dos teus trabalhadores como eu vivi na igreja tem muitos pastores dentro da nossa igreja e hoje eu estou falando para vocês sobre a eterna redenção e frequentemente eu rejeitei essa palavra eu não mas tem pastores que falam muito bem sobre a eterna redenção aos meus olhos tem pastores que são muito melhores do que eu por acaso vocês pensam que são os melhores ou vocês pensam que tem pessoas que fazem muito melhor que vocês ao seu redor quando eu vejo muitas pessoas que são muito melhores do que eu então eu pedi não eu mas outro pastor ia ser bom que ele pregasse então a primeira pessoa que eu indiquei não ele que está traduzindo mas eu tinha pedido que uma pessoa que falasse bem inglês que ele viesse e desse a palestra sozinho em inglês mas o pastor que está responsável pelo CLF ele não quis fazer assim não pastor não vamos fazer assim todas essas pessoas que vieram para o CLF aqui estão esperando pelo senhor pastor parecia uma mentira esse pastor está mentindo só para me colocar aqui em cima né aos meus olhos eu vejo que tem pessoas que pregam muito melhor do que eu se vocês virem aqui vocês vão pregar muito melhor do que eu né eu agradeço porque até agora vocês não se levantaram para ir embora ah sai daí que eu vou pregar no teu lugar eu até agora ficando aqui em pé eu pensei que alguém faria isso eu estava com muitos pensamentos diferentes dos de Deus lendo esse Lucas capítulo 15 ah esse segundo filho ele tinha o mesmo coração que eu por isso eu fico muito feliz de poder falar com vocês sobre lucas capítulo 15 porque lucas capítulo 15 é exatamente a minha história porque eu estava com o mesmo coração do segundo filho e lendo inúmeras vezes essa palavra aqui aqui não está falando sobre eterna redenção mas Deus me mostrou a eterna redenção Deus me mostrou com seus olhos ah isso é pecado isso é mentira isso é maldade Deus 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 isso e assim eu comecei a sentir o seu coração em mim eu fiquei tão feliz e grato ah Deus já falou em números capítulo 6 pra mim de antemão eu quero te abençoar eu quero te guardar amém ah Deus falou isso pra mim ah Deus me estabeleceu nesse lugar pra me abençoar ah Deus me estabeleceu aqui pra me guardar pessoal eu não tenho nada que eu seja melhor do que vocês existem muitos pastores muito melhores do que eu mas vocês sabem porque Deus me estabeleceu aqui porque ele queria me dar uma benção especial amém por mais que por mais que nenhum de vocês receba benção não importa porque eu quero receber toda benção sozinho se vocês também acreditarem na palavra de Deus todas as coisas que estão escritas na Bíblia se tornam nossa Deus falou tudo que é meu é teu creiam isso é a palavra de Deus amém o que eu já recebi tudo como assim parece que vocês não tem nada na sua mão agora mas depois que cinco horas de palavra acabarem vai tá cheio de coisas nas suas mãos olha isso é meu também olha isso também é meu olha isso também era meu vocês vão descobrir que vocês são pessoas super abundantes e e vocês vão procurar muitas pessoas e vão falar olha todas essas coisas são suas olha Deus te deu tudo mas mas pessoal como nós pregamos a gente ensina como Deus já nos deu todas as coisas você já não é mais pobre você é rico mas eu não tenho nada como assim Deus já nos deu tudo mas eu não tenho nada não não é verdade se vocês começarem a enxergar aquilo que Deus já lhes deu quando vocês começarem a segurar aquilo que Deus lhes deu vocês não vão conseguir ficar parados vocês somente vão poder se levantar vocês vão sair correndo para poder clamar isso pessoal pregar não é difícil pregar o evangelho não é difícil porque nas suas mãos vocês estão segurando todas as coisas de Deus então vocês não podem fazer nada se não clamar isso na cidade de Samaria existe uma grande fome está escrito amanhã estas horas mais ou menos dar-se a uma alqueira de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo a porta de Samaria e os quatro leprosos foram e descobriram a comida no arraial dos ciros e primeiramente eles comeram e eles guardaram o que era seu e depois eles pensaram ah não fazemos bem lá na cidade de Samaria muitas pessoas estão morrendo passando por causa da fome e o que eles fizeram comeram guardaram as suas coisas eles pararam de fazer isso vamos para a cidade de Samaria e vamos clamar pessoal não temam lá no arraial dos ciros tem muita comida eles saíram da fome e foram para o arraial dos ciros e lá eles comeram até ficar com a barriga bem cheia e depois voltaram pessoal o trabalho que nós fazemos não é cansativo e nem difícil mas é porque os seus corações é diferente com o coração de Deus mesmo que Deus tivesse dado todas as coisas para o segundo filho mas ele não tinha nada ele não podia aproveitar nada por isso mesmo vivendo na casa do pai ele não podia usar nada pai dá-me a parte dos bens que me cabe pessoal isso é abandonar a Deus isso é deixar a Deus todas as coisas são minhas Deus nos deu tudo mas porque nosso coração é diferente do de Deus nós começamos a procurar as nossas próprias coisas quando Adão e Eva cometeram pecado foi assim Deus deu tudo para eles se eu comer isso eu vou ficar igual a Deus se eu comer isso meus olhos vão se abrir se eu comer disso eu vou me tornar sábio não é verdade isso não é bíblico o que a bíblia nos diz quando Deus criou o homem que Deus falou fazer o homem a nossa imagem e assim fez o homem a imagem de Deus quando Deus nos criou ele criou igual a imagem de Deus creiam isso é a palavra amém Deus nos fez igualzinho a ele mas Satanás nos enganou você come do fruto do conhecimento do bem e do mal porque assim você vai poder se tornar igual a Deus o Satanás que enganou Adão e Eva também da mesma forma está nos enganando ele nos diz que a gente tem que fazer algo que farei para herdar a vida eterna isso é o coração das pessoas que abandonaram a Deus que falam que que eu faço para ganhar vida eterna é somente uma pessoa que abandonou a Deus que tem esse tipo de coração que que eu faço para poder receber graça esse coração é o coração da pessoa que abandonou a Deus pessoal se vocês conhecerem o coração de Jesus Cristo ah Deus já me deu todas as coisas ah eu já estou na graça ah Deus me deu tudo e assim vocês vão saber que vocês realmente são pessoas abençoadas agraciadas pessoal não é outra coisa que é pecado mas é você partir do coração de Deus isso é pecado porque vocês abandonaram a Deus porque vocês partiram de Deus então o que que Deus preparou para o segundo filho ele foi para uma terra distante o que que ele fez o segundo filho foi para terra distante que vida ele teve ficou cansado doente difícil então é o mesmo caminho que as pessoas que vivem nesse mundo tem pessoal não pensem com o seu próprio pensamento pensem conforme a palavra de Deus não é porque a bíblia diz não é que você roubou mentiu adulterou mas é porque vocês abandonaram a Deus Deus deu todas as coisas deu o pai deu todas as coisas para o segundo filho mas o filho não tinha recebido nada por isso tudo era do pai que que é isso eu não tenho nada por isso segundo o filho começou a procurar o que era meu que era meu que era meu que era meu e no final ele partiu do pai amados pastores a gente tem que abrir a bíblia e procurar pelo coração de Deus e para muitos membros nós temos que passar o coração de Deus Deus nos deu todas as coisas mas porque nós pensamos que nós não ganhamos nada o que é que nos fez ficar assim amanhã de manhã eu quero falar sobre essa parte Deus nos deu todas as coisas mas porque nós pensamos que não temos nada que não ganhamos nada quem fez isso com certeza foi satanás mas abrindo a bíblia amanhã de manhã eu quero explicar para vocês detalhadamente porque temos esse coração quando vocês tiverem tempo sempre leiam lucas capítulo 15 então com certeza aos seus olhos você vai poder enxergar a vontade e a providência de Deus então por cinco horas eu vou dar palestra sobre lucas capítulo 15 então leio cada versículo como nosso coração é diferente do de Deus como nós temos que voltar o nosso coração para o de Deus como nós temos que encontrar Deus por meio da Bíblia eu desejo que a gente possa ganhar a eterna justiça de Deus então todos com o mesmo coração vamos buscar a graça de Deus e através de Lucas capítulo 15 vamos descobrir essa graça vamos descobrir o segredo da eterna redenção e nós assim poderemos pregar sobre a vontade de Deus para muitas pessoas hoje eu vou palestrar até aqui vamos orar senhor meu Deus nós te agradecemos através de Lucas capítulo 15 nós podemos procurar o coração de Deus e podemos pensar no seu coração embora nós estejamos aqui diante do senhor para procurar sua graça nós queremos viver conforme a nossa vontade mas não pudemos viver assim nós nem sabíamos que coração era esse mas Deus nos deu todas as coisas mas nós temos muitas faltas e nós ainda buscamos pedindo as coisas por senhor esse coração é tão mal é um coração mentiroso é um coração pecaminoso nessa manhã nós pudemos ver isso assim como segundo filho com as minhas coisas se eu partir para uma terra distante a minha vida vai ser somente um sofrimento e maldição que todos nós através dessa oportunidade possamos descobrir a vontade de Deus que o senhor nos ajude por isso o Deus que disse que tudo é meu é teu que esse coração possa preencher o nosso coração que o senhor abençoe aos nossos pastores que todos nós possamos descobrir o coração de Deus oramos em nome do senhor jesus cristo amém obrigado amém